Agora vamos falar de uma situação positiva do frio. Nesse momento que a gente está vivendo, o frio traz benefícios para uma das culturas da nossa serra catarinense, a maçã. E o assunto vai ser debatido no Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado em São Joaquim. Vamos ver. Diversas autoridades e convidados estiveram presentes na abertura do evento. Nós acreditamos na fruticultura, o município de São Joaquim é um município que acredita, investe e tem total certeza que o nosso município hoje é consolidado pelo trabalho dos produtores rurais, dos fruticultores. Durante três dias, diversos equipamentos e produtos voltados ao cultivo de maçãs e outras frutas vão estar expostos. O estado de Santa Catarina, o governo de Santa Catarina está junto com os fruticultores, com os produtores, com a Senafruti, que é um evento importante que vai trazer com certeza muitos conhecimentos, troca de experiência, inovação, que é realmente a necessidade para o nosso setor. A programação conta com palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos científicos, exposição de tecnologias e visitas técnicas a áreas de produção, todos com assuntos de importância estratégica para o desenvolvimento da fruticultura de clima temperado. Aqui onde tem o interesse de todas as empresas estão voltadas para a fruticultura como modo geral, mas em particular na região de São Joaquim. Então é muito importante a nossa empresa estar aqui e os produtores virem para conhecer todas as novas ferramentas que têm disponíveis para melhorar a qualidade da produção de maçã na nossa região.